Diga que você não vai embora Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me ama, me ama, me amadal